Música Quando souberes amar, como eu te amei, tu has de ver Pois não se ri de quem chora, quem ama não se esquece Até morrer, quando souberes amar, como eu te amei, tu has de ver Pois não se ri de quem chora, quem ama não se esquece Até morrer, como eu te amei, meu bem, tu podes crer Não encontrarás um outro e tu vais ver Eu não desejo te ver também sofrer, mas só Deus é quem sabe o que deve fazer Tu não conheces a dor de uma paixão Se conheceres de ti eu não rirei Pois eu sofri todo o mal dessa dor Se isso acontecer contigo eu chorarei Quando souberes amar, como eu te amei, tu has de ver Pois não se ri de quem chora, quem ama não se esquece Até morrer, até morrer Quando souberes amar, como eu te amei, tu has de ver Pois não se ri de quem chora, quem ama não se esquece Até morrer Tchau 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 Tchau